Fala, galera! Produtos licenciados dos maiores clubes do Brasil você encontra na GolCase. Cupom CHARLA, descontos especiais pra você. Acesse o QR Code. Agora, eu vejo em você coisas muito autorais. Você falou sobre essa questão. Comecei a usar terno pra passarem a respeitar o treinador brasileiro porque falavam que o europeu era melhor, os caras de terno... Comecei a usar terno também. Agora me lembro de alguma coisa que não pode nem... Vou falar do Joel. Quando o Joel botou terno no Corinthians... Eu comecei a usar terno, né? Aí o Joel pegou, botou um terno. Um terno azul, cara, com uma camisa branca, com uma gravetinha fininha, assim. Parecia a motorista da CTC, cara. Cara, a galera em São Paulo... Quando ele foi ter que ir com o Corinthians, velho. A galera desceu a lenha no... Rapaz, Joel, assim, o pessoal... Joel foi um dos grandes treinadores do futebol brasileiro, cara. Vai manjar de bola assim lá longe, cara. É mesmo. Vai manjar de bola assim lá longe. Manja, mas manja pouco. Manja muito. Ninguém conquista o que ele conquistou se não manjasse, cara. Ele é... Era, né? Porque ele parou... Raiz, né? Já teve aqui com a gente. Ele é professor de educação física. É. Preparado. Conhece de bola. Conhece de treinamento. Cara, é que ele leva muito mais esse lado dele, né? É, folclórico e tal zoeira. Cara, vai jogar contra o time dele. Vai entender o time. Ele é danado. Ele é da bola. Ele é bravo. O jogo, por exemplo, quando ele tem a oportunidade de dirigir a África do Sul, ele dificulta muito a semifinal da Copa das Confederações contra o Brasil, né? Sim. O Brasil teve que lançar Daniel Alves na segunda linha. E na bola parada o Daniel Alves fez aquele gol e o Brasil conseguiu eliminar. Porque o Joel dificultou muito o jogo. O Joel é daqueles caras que eu considero fazer a diferença, né? O Joel é detalhista. Além de conhecer a parte tática, ele é detalhista. Ele sabe onde é que ele vai machucar o adversário. Sim, isso é importante, né? É, sabe onde você machuca o adversário. Dentro disso, você tem alguma grande referência de técnico? Zagallo. Zagallo, pra mim, foi o maior de todos os tempos. De todos eles. Não é pouco, não. Não é pouco, mas na frente demais. Você acha que é subvalorizado o Zagallo no Brasil, eu acho? É desvalorizado. As pessoas não veem o Zagallo da forma como ele tem que ser visto, cara. Ninguém jogou tanto como ele títulos importantes e trouxe benefício futebol que se joga hoje foi feito em 70. O carro assim holandês foi feito uma vez só. O que o Zagallo fez em 70 se pratica hoje. Hoje, essa coisa que os caras fazem três zagueiros com o lateral, o Zagallo fez em 70 com o Everaldo. Dois volantes de qualidade que não eram volantes, o Zagallo fez com o Clodoal de gesto. Jogar sem um centroavante jogando com o Pustão e o Fala do Messi, foi o Zagallo que fez em 70. Jogar com quatro camisas a dez, foi o Zagallo que fez em 70. Recuar um volante de saída de bola, né? Recuar um volante pra ser uma saída de bola boa. Tinha o Brito que era grossão e porrada. Everaldo que ficava e o Piazza que saia barrando jogadores da posição. Barrou o Dario e o Roberto Miranda. É verdade. Barrou o Paulo César Caju e o Edu. Olha como foi o Paulo César Caju e o Edu. E conseguiu encaixar esses jogadores todinho dentro de um time que foi uma... E hoje... A maior time da história do futebol é esse. Hoje o mundo faz isso. O Brasil jogava na Copa do Mundo, tá certo? Uma coisa que hoje se faz. Então como é que o Zagallo conseguiu ver isso em 1970 e hoje se pratica isso? Porque se você pegar, como é que ele podia... Eu já falei muitas vezes sobre isso aí, tô falando aqui. Claro. Com certeza, alguém que tá vendo o teu programa aqui, com certeza já viu essa coisa. Sim. Clodoaldo e Gerso. Você já viu alguma bola sair tão redonda como a do Clodoaldo e Gerso? Ele tinha na frente, pra poder a bola chegar no Clodoaldo e do Gerso, não podiam ser jogadores grossos. Tinha que ser jogador de qualidade. Tá certo? Então tinha Rivellino, Pelé, Tuscão. Como é que essa bola tem que chegar? Tem que chegar redonda, cara. Tá entendendo? Então, quer dizer, é tudo uma ciclo de montagem de equipe. De equipe, entendeu? Então o Zagallo, pra mim, foi na frente disparado. Eu faço sempre uma comparação, o Telê foi fantástico. Mas o Telê perdeu duas Copas do Mundo. Foi fantástico. Né? E na Copa do Mundo de... 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 De 82? De 82, tem uma discussão de 72 e 82. Porque naquele time, cara, tinha um careca que era o jogador que ia jogar. É. Tá? Mas o careca machucou. Joga o Serginho. Joga o Serginho. Mas eu tinha... De 70, o Zagallo tinha o Dario e o Roberto Miranda. Dois jogadores como o Serginho. Centravante e centravante. Ele optou por quem? Por um leve... É, um meio. Um cara louco. Saindo pra abrir espaço. Falso nós. Quando o Serginho... Serginho, grande jogador, campeão em tudo. Meu parceiro, meu amigo. Tá certo? Ali, você tinha que pegar um Sócrates ou um Zico e colocar como um falso centroavante pra entender que era Falcão, Cerezo... Cerezo. Zico e Sócrates. É. Aí o Serginho depende muito de que a bola chegue do lado, de fazer paredão. E esses jogadores não precisam de fazer paredão. Eles precisam de metida de bola, de tabela, de inteligência, de enfiar a bola, que não sei o quê. É, ele podia adiantar um... Como você citou, né? Um Zico, um Sócrates. Podia botar um Paulo Isidoro no meio, né? Que tinha ali, né? Podia fazer alguma coisa que... É pra encaixar com aquele time ali. Entendeu? E engraçado, porque isso que o Chambu tá falando, né? Porque muita gente fala, ah, botou... Eu, eu, eu encaixei... Não botou o dinamite, por exemplo. Não, isso foi em 78, né? É, mas em 82 não tinha a melhor discussão que o povo queria que fosse. Sim, mas assim, eu, 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 tá certo? Eu, com aquele time ali, entraria com Batista, Cerezo e... E, 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 e... Desculpa. Cerezo, Palcão e Sócrates e Zico na frente. É, o Zico tinha mais talhado a fazer essa função. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto.